Sejam muito bem-vindos ao meu canal e vou mostrar aqui uma coisa para abrir o vosso entendimento com a verdade. Tenho certeza que você conhece quem é esta moça que está aí na foto, esta moça ou esta mulher. Pois é, meus irmãos, hoje em dia há os filtros que fazem as pessoas ficarem fantásticas, maravilhosas, sem operações plásticas. No entanto, há, claro, os fotógrafos que conseguem, os paparazzi, os paparazzi que conseguem tirar as fotos e mostrar ao público a verdade, porque é a verdade que nos liberta. Eu quero agradecer a todas as pessoas que estão se inscrevendo nos meus canais e então vocês estão vendo aqui a cara que a Madonna posta nos seus postos e agora vocês vão ver a cara verdadeira dela. Porque, por muito sangue de criança que eles tenham bebido, chega-se a um certo ponto que a casca começa a cair. A Madonna parecia muito distante dos seus 63 anos, enquanto exibia uma aparência muito tensa, enquanto jantava no Harry's Bar em Mayfair, Londres, nas primeiras horas da manhã de sábado. A cantora estava acompanhada do seu filho, Racco, Richie, 21 anos, quando eles deixaram o estabelecimento chique, pouco depois da meia-noite. Mas, enquanto o rosto jovem da Madonna parecia congelado no tempo, portanto aqui assim, nos seus postos, o mesmo não poderia ser dito para as suas mãos, que pareciam mais naturais e não suportavam a mesma suavidade do seu rosto. Pois, eu quero mostrar agora a vocês a cara dela e as mãos dela, na verdade, portanto sem filtros. Aqui está a cara dela, a cara dela como foi retratada nesse tal jantar e aqui está as mãos dela. Vocês estão vendo aqui as mãos dela? Olha, vocês que vejam só, a mentira pode ser escondida só até um certo tempo. Então diz assim, tem aqui as fotos que eu vou mostrar a vocês, isto foi tirado numa, como já disse os irmãos, diz aqui as fotos da Madonna, aqui está a foto dela, o rosto dela e aqui também, e aqui está a mão dela. Vocês estão vendo aqui as mãos dela aqui, que as mãos de filha, as meias do céu. Olha, aqui está o filho dela e ela aqui, claro, neste tal restaurante. E claro, irmãos, há fotógrafos por todos os lados, está aqui, olha. Diz a sexagenária, cortou uma figura elegante durante o outing, deslizando em um topo preto e coordenando shorts na cidade com uma cintura cinturada e com um cinto vermelho. Madonna manteve o frio com um longo casaco preto e adicionou um par de botas pretas cravejadas, acessórios do seu look. Da Ritmaker Material Girl, adicionou uma bolsa preta e estampada com um escrito branco que dizia, adorável rebelde. Está aqui a foto e aqui está a roupa como acabamos de descrever. Enquanto ela protegia o seu rosto com um preto oversized ocles, portanto, quando ela queria proteger o rosto com os seus ocles escuros, a Madonna arredondava as coisas, ostentando mechas louras super elegantes que ela adicionou num leve toque de maquiagem no seu rosto, notávelmente suave. Enquanto isso, Rocca, que é conhecido por seu senso de vestido vintage, vestiu os 9 em 1 terno cinza escuro, usado com uma camisa branca, gravata escura e brogues bronzeados. Aqui está o filho e o filho de Madonna, o ex-marido Guy Ritchie, 53 anos, foi visto oferecendo ajuda à sua famosa mãe enquanto eles saíam. Aqui está, olha, aqui está o filho, aqui está ela entrando e aqui está ela também, mas o filho. E, claro, a cara dela que não é nada daquilo que aparece no Instagram. Em 2016, a Madonna mostrou as suas mãos muito suaves depois que o Daily Mirror informou que a então cantora de 57 anos havia procurado ajuda de profissionais para banir rugas e veias feias. Portanto, ela disse neste jornal que as mãos dela tinham rugas e veias feias e que ela tinha procurado ajuda. Aqui vai aparecer uma foto em que ela não tem rugas nas mãos. Deixa eu ver onde é que está. Parece que está aqui abaixo, tem tanta foto, quase as mesmas, mas olha aqui, olha aqui, ela aparece aqui bem gordinha. Não é só eu, aliás, eu já estou perdendo um pouco mais de peso porque estava também um pouco mais gordinha. Aqui está ela, vejam só, ela aqui aparece com as mãos lisas, não parecem as tais rugas. Claro que isso é tudo filtros. Mas vamos então acabar de ler, eu sei que os irmãos não querem, os irmãos não querem saber nada disso, mas é só para saberem que essas pessoas não são tão lindas como aparecem nas televisões, infelizmente. A publicação informou quanto o veterano passei por um curso de sessões de mesoterapia da redermatilização 250 euros for go. O tratamento da Rússia envolve microinjeções de aminoácidos, vitaminas e ácido hialurônico para estimular a produção de colágeno de poliomagem da pele. E uma fonte acrescentou. Madonna sempre foi consistente das suas mãos, ou consciente das suas mãos, e ela tem que usar livas por 36 horas depois, porque as mãos vêm com bulhas de ar invisíveis. A querida irmãzinha está aqui, olha, cheia de rugas também, e de veias bem à mostra. Ela está bem gordinha, e claro que a velhice vem para todos, se bem que muitas querem esconder, e ela tem escondido bastante, mas aqui está. O mail online entrou em contato com o porta-voz da Madonna para comentar na época. A saída da Madonna vem quando ensaias revelaram detalhes sobre o processo de audição cansativo, como Madonna enquanto a busca pela atriz que interpreta a rainha do pop em sua própria próxima biografia. Falando em Hollywood Reporter, fontes revelaram que as audições às vezes podem envolver sessões de coreografia de 11 horas, com o coreógrafo de Madonna, seguido de uma sessão de coreografia com a cantora Material Girl Real. Durante os retornos, a atriz fizeram leituras com Madonna e cantam audições com ela. Olha, aqui está ela, olha, aqui está ela, não quer ajuda do filho, pensa, não sei. Aqui está ela, olha, aqui está a cara da realidade. Que o artismo vos abençoe e fique na paz do Criador dos céus e da terra. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto